Sei muito bem dessa mina, ó peça nóis já conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela Foda, 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 foda Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri